Olá galerinha do meu canal do YouTube, meu boa tarde, meu boa noite para vocês que me seguem pela plataforma do YouTube Meu bom dia, galera, estou aqui no município de Poeiras, município de Poeiras, Ceará, viu galera É, não sei como que é o nome deste lugar, sabe não assim o nome daqui? Perto da Agrovila, né? Perto aqui da Agrovila, pessoal, viu, Agrovila, município de Poeiras, Ceará E aqui ao lado, galera, tem este açude aqui, ó Olha o açudão aí, ó, tá vendo aí, pessoal? Açudão com muita água aí, galera, ó Muita água E o que eu achei engraçado, o que eu achei aqui, pessoal, neste vídeo aqui O que eu vou mostrar para vocês neste vídeo aqui, pessoal, é esta casa que tem aqui logo ao lado É uma casa abandonada que eu vi aqui, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês esta casa, viu? Uma casa abandonada É, para você que gosta de vídeo de casa abandonada, viu? Vídeo de casa abandonada É, que não viu o Fábio Ferreira e o YouTube fazer um vídeo aí de casa abandonada Eu vou estar fazendo um agora para vocês, tá bom? São meus seguidores Bom, galera, aqui ao lado da casa tem este açude aqui Que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, viu? Aí aqui é o caminho aqui, galera, ó Tem o caminho aqui deste lado Aqui tem este poste aí, ó Este poste aí, lá à frente tem outro, lá, ó Como vocês estão vendo, ó, lá à frente tem outro E a casa é para cá, galera, ó Ali é a casa ali, ó Ela é uma casa bem antiga, galera, esta casa, viu? Uma casa Feita aí A tijolo queimado, né? Naquele tempo não existia A lajota Para a gente estar construindo com lajota Aqui ao lado tem este pé de siriguela, ó Esse aí que vocês estão vendo aí na frente de vocês aí, ó A frente do vídeo é um pé de siriguela, viu? E aqui, galera, ó Essa casa aqui que eu Queria estar mostrando aí para vocês Olha só, galera, ali, ó Olha só aí Ó Está vendo aí, galera? Lapixota Aqui nós conhecemos como Lapixota Aí aqui Parece que é o banheiro, galera, aqui, ó Esse que era o lugar do banheiro aqui, né? Esse quartinho aqui que vocês estão vendo E aqui tem esse alpendão aí que vocês estão vendo, ó Tem esse alpendão, galera, que vocês estão vendo aqui, ó Está vendo? Aqui é um alpendão que eu estou aqui, ó Olha o alpendão aqui Olha aí, galera, aqui dentro Aqui dentro da casa aqui Como que é aqui, ó Vou entrar aqui e mostrar para vocês aqui, viu? Entrei aqui dentro, pessoal Pessoal, não sei de quem é, viu? Isso aqui, pessoal Não sei de quem é isso aqui, viu? Olha aí, pessoal Por dentro dela aqui, ó Por dentro da casa, ó Para você aí que gosta de vídeo de casas abandonadas, viu? Eu gostaria de fazer mais vídeo, galera De casas abandonadas para vocês, mas É... Olha o tamanho desse rachão, galera, na parede, ó Olha só, galera Rachão enorme, hein? Essa que deu até um terremoto, né, galera Aqui é um fogão, galera, ó Fogão manual Manual, aí é aquele fogão antigo, né? Vocês podem ver que ele é feito de madeira Por baixo dele aqui, ó A madeira aí, ó Tábua Vou mostrar um pouco para vocês também, galera Agora lá fora, viu? Lá por o lago do quintal, tá bom? Da casa Olha aí, galera Esse pé de árvore aqui que eu estou mostrando para vocês E aí, ó Bem aí, ó É um pé de cajá, viu, galera, ó Um pé de cajá Cajá Cajá, galera Vou mostrar aqui o quintal para vocês, viu? Aí, galera Aqui é o fundo O fundo da casa, galera, ó Olha aí Para vocês aí que são meus seguidores Que seguem o Fábio Ferreira e o YouTube Gratidão, viu? Você que me segue aí pelas redes sociais Pela página Pelo Instagram Pelo Facebook A vocês seguidores meus aí De todas as plataformas Galera, aqui tem outra casa Aqui tem outra casa aqui deste lado também, galera Aqui tem uma pia novinha, ó Destilada aqui, ó Não está tão nova assim Porque ela está quebrada Na beira dela aqui, ó Da pia, ó A pia aí, galera Aqui tem outra casa aqui Só que essa daqui também está fechada, viu, galera? Essa outra casa aqui, ó São duas casas ao lado aqui, viu? E eu estou filmando para vocês aí Que gostam de casas Abandonadas, viu? Gostam de vídeo de casas abandonadas Aqui tem uns colchetes, galera Aqui, ó Uns colchetes Parece que eles criavam Algum... Os pés de árvore ali, ó Pois é, galera Aqui são duas casas abandonadas aqui, viu? Para você que é meu seguidor Que gosta de vídeo de casa abandonada Estou fazendo esse vídeo aqui hoje para vocês, viu? Seguidoras e seguidoras do canal Do blog do Fábio Ferreira YouTube Tá bom, galera? Sai, galerinha Vou ficando por aqui com esse pequeno vídeo Tá bom, galera? Galerinha Eu vou ficando por aqui com esse pequeno vídeo Tá bom, galera? Comenta, compartilha Deixa os likes aí no vídeo Tá bom, pessoal? Gratidão aí A todos os novos seguidores Escritos do canal E do blog do Fábio Ferreira YouTube Seja bem-vindos e bem-vindas Tá bom? O blog do Fábio Ferreira YouTube Galerinha Vamos compartilhar meus vídeos aí, tá bom? Para me estar fortalecendo o meu trabalho Deixa os likes no vídeo, pessoal Não esquece, tá bom, pessoal? Comenta abaixo do vídeo aí Tá bom, galera? Casa abandonada aqui no município de Poeiras Fica perto aqui, galera Da Agrovila Agrovila Município de Poeiras Ceará A minha gratidão A todos os seguidores Escritos do canal A você que me segue De fora do meu estado Do Ceará De fora do Brasil Só até agradecer A todos os seguidores Escritos do canal Tá bom? Vou ficando por aqui Com mais esse pequeno vídeo, galera Show Abraço Que Deus abençoe a todos vocês aí Da plataforma Do YouTube